Música Morreu o famoso cantor Christian Kummer Kunat, conhecido como Kaká. O cantor e compositor tinha 53 anos que sofreu uma parada cardiorrespiratória pouco depois de fazer um show ao vivo na cidade de Calcutá. O ministro do Desporto de Juventude de Bengala Ocidental contou em declarações à imprensa que a organização do festival onde o cantor havia se apresentado disseram às autoridades que o músico reclamou de estar com muito frio e pediu urgentemente para ser transportado para o hotel. Kaká acabou sendo levado mais tarde para a pesquisa médica onde teria sido declarado a tua morte. Na sua conta oficial, no Instagram, constam as imagens daquele que foi o seu último espetáculo. Estou muito triste pela morte prematura do famoso cantor, popularmente conhecido como Kaká. As suas músicas refletiam uma ampla gama de emoções chegando a pessoas de todas as faixas etárias. Vamos lembrar-nos sempre, através de suas músicas, condolências, a família e fãs podem ler-se a mensagem. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ele descanse em paz. Música 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 Música